Olá a todos, sejam bem-vindos novamente. Vamos aqui para a aula número 6. Lembrando que isso não é um curso de Musescore. Eu estou colocando aqui algumas aulas que eu tenho dado lá na ITEC e aí a gente pode expandir para quem tiver interesse. Eu uso sempre músicas e cada música vai trazer um novo elemento aí e também lembrando o coisas que já vimos para e não automatizando é a prática né a questão da prática e eu praticamente não tenho editado isso daqui porque eu tenho faço isso muitas vezes por semana. Então vamos lá começar uma música nova eu vou começar aqui por esse por este iconezinho aqui tem que falar devagar aqui. Então a música é Asa Branca, títulos em maiúsculo, o autor é Luiz Gonzaga e agora eu sempre falo que vou, Humberto, vou ter que ir lá na internet. Bom, escolha o instrumento de novo, clave de sol, continuar. Essa música, todas as músicas que eu tô colocando, eu tô colocando tom em dó maior, lá menor, já já vai aparecer uma com acidentes, vocês não se preocupem. Então dó maior e ela na verdade tem 17, 18, 19, 20 compassos. Então vamos lá, não tem acidentes. É 2 por 4, não 4 por 4, 2 por 4, música brasileira, 2 por 4, não tem Anacruz e compassos, passos, acabei de falar 17, 18, 19, 20 compassos. Ok, tá pronto. Então nós vamos colocar a melodia, aqui vamos usar o velho truque de 4 por 4, ó, deixa, tem uma coisa que ele faz automático, eu fiquei lá, ele também faz isso automaticamente, faz 4 em todos, já faz, não se preocupe que se ficou assim na última linha, que é assim mesmo. Então vamos dar um zoomzinho aqui, como é de mais, isto, é, Humberto Teixeira, deve ser Humberto Teixeira, eu acho que é música e letra juntos, não é, um fez a letra, a música e outro fez a letra. Precisa ir lá nos livros. Bom, vamos começar aqui, nós temos aqui o início aqui, então vamos lá, N, 4, B, e já coloca o bemol aqui, seta para baixo. Nada de ficar colocando acidente depois, apareceu que você vai esquecer metade do caminho e começa a dar problema no meio do compasso depois. Si, sol, lá, fá. Aqui ela entrou... Mixolídio aqui na cabeça, por isso que tem esse si bemol aqui, sétima menor. Já vai, sol, mi, fá, ré, mi, dó, ré, dó, lá, dó, 5, cê. Deixa esse se retorne ela aqui para depois. Como é que escrevi a pausa mesmo, professor? Valor, valor da figura aqui, 5, 0, já está 5 lá, é só digitar 0, olha que difícil, 0. Valor, agora nós temos colcheias, 4, dó, ré, mi, 5, mi. Como é que faz ligadura? Como as duas figuras são iguais, olha só, o pessoal faz tanta nota, tanta nota, é só dar um maisinho aqui. Já fez, 4, 6, mi. Agora nós temos uma pausa de colcheia. Como é que faz pausa? Valor primeiro, qual é o valor desse aqui? Colcheia, 4, 4, 0. Agora, colcheia, o dó, ré. Tá, agora nós temos uma ligadura aqui com uma colcheia. Se você der mais, se você der mais, ele faz uma igual, tá vendo? Não é para fazer isso. Aí fica voltando, blá, blá, como é dizer? Antes de dar o mais, muda para colcheia, 4 lá em cima, 4, aí dá o mais. Difícil, né? 5, dó, fá, de novo, a mesma ligadura, muda para 4 e dá mais. Olha lá o que ele fez. Caramba! Ela não está indo. Mouse, colabore, mouse. Vou ter que dar N, desligar o N e trazer a coisa assim. Ok, saco. Agora, de novo, N, 4, já está 4 lá em cima. Já está. O que aconteceu? Ih, deu pau. Alguma coisa aconteceu. Esse vídeo aqui... Ai, meu Deus, o que foi? Acho que eu dei N. Opa, espera aí. Mi, mi. Não sei o que aconteceu. Mistério. Mi... Ó, quantas vezes que tem que fazer? 4 mais... 6. Tá. Vou fazer os ritornelos, vou salvar. Tem um ritornelo aqui. Fechando. Clica aqui. Abre um. Ok. Pode clicar na barra ou no compasso. Aqui também tem um aqui. Clica aqui. E aqui tem outro. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Repete. Abre um. Ok, aí poderia fazer o refrão outra vez, vai ter o refrão outra vez, mas aí o tal da Capo. Vou colocar os acordes aqui, lembrando aqui, clica aqui, já colocamos lá na Amazona, comando K, ctrl K para vocês, se você estiver no PC, C, aperta Tab que ele muda um compasso, ele toca o acorde, isso é muito legal para estudar, e só usa os três acordes, tônica, subdominante, e toma a asa branca, é tonal, só que aí o refrão dela é em modo mixolítio. Aqui, ia descobrir aqui onde é, agora Tab de novo, Sol, Tab, ouvi de novo, vou salvar, aqui, vou salvar, salvar, vamos já, asa branca, dois, porque eu já tenho uma lá. Você viu que ele tocou o acorde? Ok, legal, salvei, vou salvar de novo para garantir, eu vou dar uma parada no vídeo, eu vou ter que abrir umas janelas, eu não consigo abrir com isso daqui, e eu não sei como é que eu vou fazer, que eu preciso pegar a letra na internet, aí eu vou mostrar para vocês como colocar a letra. Vamos tentar fazer isso ainda hoje, então, até daqui a pouco. Olá, novamente, vamos usar a segunda parte aqui, de colocar a letra em asa branca, a gente poderia colocar diretamente, e você clica aqui, vou até demonstrar, primeiro a letra não está aqui, a letra começa aqui, né? Peraí, então vamos lá, você vem aqui, e dá, para colocar qualquer letra, você faria esse processo no Musiscor, final é mais sofisticado, mas quanto mais sofisticado, mais difícil fica para nós, isso aqui é bastante simples, mas vamos lá. Você dá, ctrl L, aí você escreve a letra, quando, meu teclado, quando, ifem, quando você dá o ifem, ele pula para a próxima nota, do, só que ali, tal, do, é uma ilisão, que chama, isso é uma ilisão, são duas sílabas, quando, olhei, não dá para fazer a ilisão aqui diretamente, tá? Dá, mas você teria que fazer uma tramóia, vou chamar de tramóia, você vai colocar uma barra de dividir aqui, o, aí você dá o ifem, quando você dá o ifem, ele pula para, pula, olhei, a, ter, ifem, ra, barra de dividir, depois eu vou ensinar como fazer essa ilisão, isso, numus score, que não dá para fazer aqui, agora, desse jeito, se você fizer, vai dar muito trabalho, então, confie em mim, ar, den, barra de espaço, do, do, aí você vai ter que dar uma barra de espaço, porque esta nota aqui é uma nota só, se você colocar a letra aqui, vai dar uma zica danada, aí está lá, qual espaço, for, ifem, guê, e, lá, e assim vai, você pode colocar a letra assim, mas eu não vou usar esse método, eu vou usar o método um pouco mais sofisticado, vocês vão reclamar no começo, ah, mas não é mais fácil colocar assim, porque está bonitinho aqui, escrito aqui, agora, eu vou trazer uma música, depois, em idioma, outro idioma, italiano, inglês, blá 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 blá, aí eu quero ver você, e várias estrofes, um texto enorme, você quer lá, então, vamos fazer do jeito mais profissa, então, vamos lá, eu vou parar aqui, dou um esc, poderia dar control z, mas eu vou no, nos score aqui, você clica, a primeira, e a última, assim como cifra, você dá um delete, pronto, apaguei, eu vou fazer de uma outra forma, então, tá, se for uma música simples, uma música sua, você sabe a letra, muito bem, mas, como eu disse, se for uma coisa complicada, se for para couro, por exemplo, que vai aparecer o mesmo texto, só que distribuído de, de formas diferentes, nós não vamos ver essa situação aqui, nessas aulas, tá, mas, se você começar a mexer, de uma forma mais profissional, você vai precisar, muito dessa ferramenta, no, no finale, por exemplo, tem, e é muito mais sofisticado, você pode fazer desse jeito que eu fiz, mas, como eu disse, existem formas, melhor, vou dizer, melhores, eu quando eduquei meus filhos, eu acho que eduquei muito bem, com a minha, digníssima ex-esposa, e eu sempre falava para eles, olha, assim é melhor, ah, mas se fizer isso, mas, tudo bem, é um quebra galho, mas, assim, é melhor, tenha paciência, e faça a coisa, faça a coisa certa, até tem um, um livro do, um livro não, um filme do Spike Lee, e é, faça a coisa certa, negro, negro, né, porque o pessoal faz muita burrada, e depois, fica um trabalho mal feito, você está usando computador, dá para fazer uma coisa tão boa, inclusive, colocar letra, é uma coisa, quando foi que você pegou uma partitura bonitinha, com a letra certinha, etc, etc, dá trabalho, mas é legal, depois você mostra para sua mãe, você fala, ó mãe, o que eu fiz aqui, bonitinho, né, ele falou, mostra para a avó que é melhor, né, avó, eu lembro, meu sobrinho, mostrava umas coisas para a vovó Neta, nossa, que lindo, ele mostrava as coisas horripilantes, nossa, que lindo, é barato, então, vamos lá, eu fui buscar na internet, a letra de asa branca completa, tem muita má informação, lembre-se sempre disso, a internet é um, então, quando você for pegar a letra, pega uma letra, eu peguei legal aqui nesse site, letras.mus.br, a letra, e eu copiei a letra aqui, quando olhei a terra, tem umas aqui, quando olhei, as coisas, é português, vamos lá, português, nosso idioma é português, vamos respeitar, eu copiei todas as estrofes aqui, de um copy, editar, copiar, qualquer forma que você faz, eu até, eu tive que ter, eu pensei vídeo, porque eu não me programei para isso, aí eu passei para o editor de texto aqui, qualquer bloquinho de nota, não precisa ser o Word e tal, e aí vocês vão fazer o seguinte, trouxe o texto para cá, trouxe o todo o texto para cá, espero que esteja dando para ver, e aí você vai separar sílabas aqui, coloca um hífen, do, olhei, você vai tirar esse espaço aqui, que é uma elisão, você vai colocar uma barra de dividir, quando olhei, aí você coloca um hífen aqui, lei, a terra, divide sílabas com hífen, inglês é muito mais fácil, mas você tem que ter, se você não sabe inglês, você não vai pegar e sair fazendo, alemão, italiano, etc, você tem que pegar uma partitura decente, não sai fazendo qualquer coisa, ardendo também tem uma elisão, quando olhei a terra, hífen, dê, 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 eu vou fazer só duas estrofes, e já vou mostrar para vocês como é que funciona, esqueci o que é dizer, já vou lembrar, qual fogueira de fogueira de São João, o João, também eu vou separar com uma elisão, João, você vai falar essa palavra, essas duas sílabas, vai cantar, João, é uma elisão, o nome disso é elisão, lembrei o que eu ia dizer, elisão é mais comum em línguas latinas, se vocês quiserem, quem estiver fazendo vestibular, quem quer fazer concurso, leia lá, o ensaio sobre a origem das línguas, italiano, é considerado uma língua, muito boa para cantar, o português também, e o sueco deve ser, o alemão, tem muito, sei lá, então as vogais aqui, nas línguas latinas, são bastante valorizadas, eu vou copiar esse pedacinho aqui, meu mouse está esquisito, eu vou dar editar, copiar, você pode dar o velho e bom, comand c, ctrl c, tal, 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 aí eu vou para o Musescore, só esses trechos, quando olhei a terra ardendo, com a fogueira de São João, vou fazer só esse trecho aqui, então você clica aqui, nesta nota, e não nesta, porque aqui não, não vai receber letra, você vai clicar na primeira nota, que vai receber a letra, que é esta aqui, certo? E aí você vai dar, comand L, ou ctrl L, se tiver no PC, e aí você vai dar, ctrl V, ai meu Deus, já errei, foi bom, foi bom, porque, vamos lá, aconteceu essa tragédia, é melhor dar ctrl Z, vamos voltar, é bom que aconteçam os erros, vou de novo, de editor, não, eu, eu separei aqui, certo? Eu separei, eu fiz certo, vamos lá, comand C, tá, vamos de novo, comand L, para colocar letra, a comand V, oh, meu Deus, comand V, agora sim, aí você vai dando, comand V, quando olhei a terra, ardendo, cuidado com esse do, aqui agora, você tem que dar, barra de espaço, para ele não escrever, o texto aqui, onde está, eu fui mostrar com o dedo, onde está aqui, se dá barra de espaço, ele pula para a próxima nota, agora, qual fogueira de São João, vamos ver se vai dar certo, de São João, certo? vou continuar, vou voltar para lá, para o textinho, eu perguntei, então, você, agora precisamos de humanos, agora, para fazer isso, computador, alguns computadores, estão falando, tanto de inteligência artificial, blá 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 blá, eu quero ver eles fazerem, isso aqui, as máquinas, eu pergo, eu perguntei, cada sílaba, é uma nota, a não ser que tenha uma lesão, perguntei, você pode andar com a seta, tem uma sílaba a mais, então, você escreve, ai, a Deus do céu, ai, porque, tamanha, porque, tamanha, judiação, 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 é uma palavra terrível, maltratar judeus, o João, nos ouça, ai, você seleciona, esse trecho aqui, dá o velho, bom, ctrl c, comand c, se for o caso, e ai, a gente vai continuar, clica aqui, nesta nossa, nesta nota, e dá, comand l, ctrl l, ctrl v, aí vai dando ctrl v, se você tiver no mac, é comand, eu perguntei, ai, espaço, quando tiver a ligadura, senão vai sair uma nota aqui, ah, não é aqui, ah, Deus do céu, ai, espaço, comand v, não dá para dar ctrl z, nesse negócio aqui, se errar, pode parar, fazer tudo de novo, ouçam, não adianta dar ctrl z, você vai ter que fazer de novo, porque o texto, está na memória da máquina, ele vai despejar, o finale, tem um comando, que ele faz isso, numa outra casa só, é bem legal, mas se tiver um erro, ferrou, aí você tem que fazer de novo, eu perguntei, ai, adeus do céu, ai, espaço, ai caramba, perdi o foco, é, clica aqui, dá comand L de novo, e ele vai continuar, espero, adeus do céu, comand V, por que tamanha, espaço, judiação, a, errei, errei, porque o ação, devia ser feita assim, a, if, já errei de novo, vou tentar corrigir por aqui, if, não dá, deve dar, já sei, a, rupia, como é de ser, eu estou fazendo, ai caramba, é bom que aconteça esses erros, a, não está deixando fazer, eu vou escrever, eu vou escrever por cima, a, if, o, quem sabe faz ao vivo, não é? apaga tudo, como é o finalzinho, a, e vou escrever, são, ok? judiação, tem que coincidir essa última nota aqui, vou lá no texto e corrigir, porque aí, judia, a, faltou o if aqui, esse tipo de erro, costuma muitas vezes, acontecer muitas vezes, tá, colocamos a primeira estrofe, vou salvar, se tiver, se tiver que estar trabalhando, com letra, ai, esse molde está horrível, não é um molde, acho que é a máquina que dá, agora nós vamos colocar a segunda estrofe, coloquei a primeira estrofe, eu podia ter colocado direto, porque a partitura aqui já está mostrando, só uma estrofe só, não precisa ter tanto problema, quando você vai fazer um arranjo coral, vai ter várias vozes fazendo a mesma coisa, você faz esse processo, você vai lá, copia um trecho, e você despeja, essa letra, porque as vezes as vozes são diferentes, não dá para fazer copy e paste, tão fácil assim, é diferente, dá trabalho, mas fica legal, ah, deixa eu fazer a elisão agora, é o seguinte, antes aqui, você clica aqui duas vezes, clica aqui duas vezes, tira a barra de dividir, vem aqui no cantinho, olha aqui, eu vou trazer o mouse aqui, para vocês verem, nesse alfa, e aí vocês vão escolher, tem aqui um monte de círculo, vou colocar um monte de coisa aqui, eu vou colocar aqui, essa ligadura aqui, elisão, está vendo, elisão, elisão, clica duas, eu não sei se é duas vezes ou uma vez, eu fiz três vezes, é clica, dependendo da, da versão que você tiver, é uma vez só, quando olhei a terra aqui, clica aqui duas vezes, tira a barra de dividir, a barra de dividir serve só para, clica uma vez, e clica no vazio, já fez, clica uma vez, clica no vazio, terra ardendo, qual fogueira de São João, aqui tem outra elisão, João, João, tira a barra de dividir, clica no alfa, clica aqui uma vez, na versão 3.2, olha que bonitinho, que ficou, vou dar um, até um mais aqui, olha aqui, quando olhei a terra ardendo, né, isso é a elisão, são duas sílabas numa nota só, isso é muito comum, as línguas latinas, agora vamos pegar a segunda estrofe, vou copiar aqui, não, eu não vou copiar ainda, que braseiro, agora você tem que fazer a divisão das sílabas, que braseiro, e fêm, eu lembro que tinha um aluno de manhã lá, a pessoa quis repetir de toda a forma, não vai repetir ele, ele é esperto, ele só precisa sacar que ele precisa, o parecer, e ele achou um programa que fazia divisão de sílabas, aquelas malandrais de moleque, né, braseiro, divisão de sílabas, que fornalha, nem um pé de plan, separação de sílabas, táção, por falta d'água, d'água, aqui vai, a ilisão já foi feita para o próprio apóstrofe aqui, né, perdi meu gado, morreu, desci de meu alazão, vamos ver se vai dar certo, comando C, o piei, e aí você vem aqui, olha que legal, o finale dá para fazer também, mas é mais complicadinho, né, você dá o velho truque do comando, comando L, ou ctrl L, e vai dando ctrl V, ctrl V, ctrl V, não se esqueça das ligaduras, hein, que braseiro, que fornalha, agora, barra de espaço, ctrl V, nenhum pé de aplantação, por falta d'água, espaço, perdi meu gado, espaço, nossa, tudo dá a ver com o que está acontecendo agora no país, lá, espaço, vamos ver se vai dar certo, morri de sede, de espaço, morreu de sede, eu sou ruim de letra, e assim vai, depois tem uma outra estrofe, você vai fazer a mesma coisa, eu não vou fazer, porque eu sou ruim de letra, mas é o mesmo processo, e aí vai criando 3, 3, 3, 3, e vai criar uma questão de espaço, eu não vou fazer todas elas, porque, para o vídeo não ficar grande, já deu para entender, você tem que fazer lá, pegar as sílabas, e dividir aqui, vai fazendo por blocos, e tem várias estrofes aqui, o pessoal que faz, se fizer todas, você vai ficar muito craque, essa música é legal para colocar letra, porque todo mundo conhece, são tais dos, dos exemplos significativos, eu perguntei, ai, a Deus do céu, ai, porque tamanha, judiação, eu perguntei, aqui é, aí você pode vir aqui, perguntei, a Deus, você pode editar, depois, certo, então, isso daqui, vamos colocar letras, esse é um bom exemplo, um exemplo significativo, espero que vocês tenham gostado, lembro-vos, de dar o like, e fazer comentários, pedir sugestões, fazer sugestões, eu queria saber, como é que faz isso, como é que faz aquilo, a gente vai interagindo, isso é bem legal, na internet, e que mais, você se inscrever no canal, meu canal é de pobre, né, mas um dia, talvez, eu estou refazendo, esses vídeos, e muitos dos vídeos, eu vou refazer, tudo assim, poucos recursos, mas está funcionando, muito bem, então, isso aí, moçada, valeu, valeu, valeu,